Boa tarde minha gente, me acompanha Eu passei a pouco instante na cidade central Falei que tinha pegado um freto aqui pra Rio Verde Graças a Deus meu Deus, já cheguei a meu destino Vim trazer aqui uma peça aqui Um povo alto chamado Rio Verde Tô aqui no posto Rio Verde Aqui na BR Sentido Chique Chique Caminhão é aquele ali, vim trazer uma peça pro caminhão E aproveitando sempre Apresentando a minha baía O meu sertão pra todo esse mundão aí Minha baía, pro Brasil e pro mundo Aqui é o povoado de Rio Verde Aqui próximo, entre Central e Chique Chique Ali é o posto Rio Verde Aqui a gente trabalha de mototáxi Tem que ser pau pra toda obra A gente sobrevive trabalhando de mototáxi A gente não pode Não pode estar dispensando um frete, uma corrida não Aqui já vai dar 18 horas Ainda tem que voltar pra mim aí descer Mas Deus me trouxe Deus me leva de volta Estou aqui no posto Rio Verde Ali é o restaurante Aqui a BR passa muitos caminhões Vim de Chique Chique E aqui é Estou aqui no posto Povoado Tem muitas casas aqui na beira da pista E aí meu amigo E ali Tem ali as entradas pra descer lá pra dentro E aí tem um povoado grande aqui Estou mostrando pra vocês só Só o posto aqui na beira da pista Pra vocês se conhecerem um pouco da minha Bahia Aí tá o caminhoneiro ali tirando a peça Verificando se a peça vem certa E eu doido pra voltar Porque já tá escurecendo Viajar à noite Não é muito bom não Estou aqui com a minha moto Aí dá peça Caminhoneiro Minha moto tá aqui E eu tô aqui daqui a pouco Voltando pra minha ilha ser Estou aqui no povoado de Baixa Verde Aqui na Bahia É isso aí Desde já peço a todos vocês Que se inscrevam no meu canal Viu? Dê o like Ativa o sininho Pra ficar por dentro Tudo que eu postar por aqui Tá ok? Pode comentar à vontade E desde já Tenham todo Um óbvio final de tarde Fiquem todos com Deus Deus me trouxe aqui pra Baixa Verde E Deus vai me levar de volta Pra ir descer Em nome de Jesus Fui Tchau 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 Obrigado.